Vamos pular para o feminino? Bora soltar para o feminino, porque tivemos dois jogos importantes aí na semana, na última rodada da Superliga Feminina. Digamos assim, dois jogos com times que lutam ali pelo G5, pelo G6, mas Kaká Bizóki, antes eu quero falar de Valinhos. Primeira vitória delas, imagina como não foi especial esse jogo, né, para esse time que estava buscando por esse resultado. Foi uma comemoração muito bonita no final, uma comemoração, acho que de alívio também, por terem conseguido essa primeira vitória aí na Superliga Feminina de Vôlei. Vale mencioná-las aqui nesse programa hoje. É, méritos para o time de Valinhos, que saiu de um 2x0, né, o Pinheiros jogando o que se esperava, mas de repente no terceiro sete o Pinheiros achou que podia ganhar de qualquer jeito. Tomou o bloqueio a torto e a direita, né, saltando meia gilete, como a gente fala, para atacar, achando que a bola ia cair de qualquer jeito. Começou a sentir uma pressão muito grande, porque o bloqueio do Valinhos começou a funcionar. Não fechou o terceiro sete, e o que aconteceu no quarto? Valinhos cresceu mais ainda, porque normalmente acontece assim, né, nesses confrontos. Ah, ganhamos um sete, já estamos satisfeitos. Valinhos estava mostrando nessa partida que estava acreditando que aquela podia ser a primeira vitória. E o Pinheiros achou que podia ganhar de qualquer jeito, onde já se viu o Valinhos, último colocado. Foi horrível o jogo do Pinheiros do terceiro sete em diante. Não conseguia passar, passando a bola para o outro lado no saque, e atacando para baixo de qualquer jeito, sem inspiração nenhuma. E aí o Valinhos fez a festa, estava bem posicionadinho ali, sacou bem, sacou com confiança, e venceu. Não tem nada a ver com o Pinheiros, né, e aí primeira vitória merecida. Destaque para a Amanda, que entrou no terceiro sete, e para a Ana Medina, né, que ganhou o Viva Vôlei, atacou de tudo que foi jeito a partir do terceiro sete. O contra-ataque era com ela, e destaque coletivo para o bloqueio de Valinhos, que funcionou em todas as posições. Esse time do Valinhos é quase uma filial, né, do Osasco São Cristóvão Saúde. Muitas jogadoras que jogaram no time do Luiz Omar de Moura na última temporada pertencem ao Valinhos hoje. Kaká, falando sobre Pinheiros, a gente está falando sobre Pinheiros desde o início da temporada, que o Pinheiros tem um bom time, mas não engrena, tem um bom time, mas não engrena. A gente chega a fevereiro com o mesmo discurso. O que acontece nessa equipe do Reinaldo Baciliere? Não joga, não joga. Tem bons momentos, né, a gente pega setes bons do Pinheiros, mas não consegue jogar, não consegue fazer um jogo inteiro que você fala assim, opa, agora, lembro de um contra Curitiba, se não me engano, que foi do começo ao fim bom, mas não tem essa regularidade, essa constância, e aí não dá para... O vôlei hoje, Vanessa, ou você tem uma capacidade muito grande de concentração, né, e de reação, porque você vai passar por maus momentos, e você precisa reverter. Você vai ficar cinco pontos atrás do placar e você não pode cair no desespero de achar que tem que meter a mão no saque de qualquer jeito ou baixar a cabeça porque, ah, cinco pontos não dá. E o Pinheiros está demonstrando tudo isso. Hora que fica muito atrás do placar, não tem força para reagir, e hora que abre muito, acha que está por cima da carne seca e aí a queda é acentuada. Então, precisa encontrar essa regularidade. Perfeito, Cacá. Deixa eu trazer uma pergunta aqui de um Golden Setter nosso, do Aloysio. Ele pergunta assim, Cacá, no momento, quais são as duas melhores ponteiras na Superliga para você, quem tem mais chance de seleção? Essa é difícil, hein? É, então, é difícil porque você tem que lembrar de todas e não esquecer de nenhuma. Ai, Dio. Vamos lá, Ana Baus, para mim, é a melhor ponteira. Não é brasileira, não dá para ter chance na seleção. E depois, meu querido Aloysio, eu faria duas escolhas. As melhores ponteiras na Superliga e quem tem chance na seleção, porque uma coisa não quer dizer outra, né? Nível internacional é outra pegada. Rafa, Vanessa, me ajuda aí. Eu vou tentar te ajudar, mas aí não é pela Superliga como um todo. Como está faltando, eu acho que pelos momentos mais recentes, a Sueli poderia figurar aí ao lado da Ana Baus, né? Vamos citar aqui as ponteiras, então, dos principais times da Superliga. No Minas, e também Minas, temos aí o Zói, temos Pridaroite, Dentinho Praia Clube, Caciele, com Ana Baus, Sesi, vôlei, Mauru, Brucila, com Taizinha, com Sueli, Osasco, São Cristóvão, Saúde, Michele, Carla, Sesc, RJ, Flamengo, Mayra e Penha. Cacá, essa dificuldade em você conseguir encontrar dois nomes significa que a nossa Superliga está ruim? O nível não está tão alto assim? Quer dizer que a gente não tem tanta ponteira assim, né? Esse já era um diagnóstico de décadas no Brasil e que agora está ficando mais claro. Enquanto você falava os nomes, para mim, a Penha talvez seja quem está segurando a onda lá no Sesc e Flamengo. O Rafa falou da Sueli, a Sueli realmente está surpreendendo, porque era uma jogadora para ser uma passadora e está virando atacante. A Caciele ficou fora do praia e a gente viu a falta que ela faz. As duas do Minas não dá para a gente escolher, porque uma hora vai bem, a Pridaroite está crescendo no passe, mas está horrível no ataque, a Neriman vai bem no ataque, mas não vai bem na recepção. Acho que está por aí. Ô, Vanessa, eu ia acrescentar, você estava falando dos times, tem também, por exemplo, Barueri, Gleice e Karina, mas também acho que não estão rendendo tanto assim. E do Fluminense, eu ia citar, depois da Sueli, eu ia citar a Gabi Cândido, apesar do Remino do Ramon falar aí. Porque a Maiara estava indo muito bem, mas nos últimos jogos tem sido substituída e a Paula Mora também tem entrado bem em alguns jogos. Acho que das três, a Gabi Cândido é a que está um pouquinho melhor, mais consistente. Mas também é aquilo que o Cacá falou, estão jogando muito bem a Superliga, mas talvez você não olhe com tanto atenção e ir para nível internacional, pensando em seleção brasileira. O Ramon, ele analisou bem aí, a Gabi Cândido caiu muito, né, em relação a algumas temporadas atrás. Mas nos últimos três jogos, ela foi muito bem pelo Fluminense. Então, talvez a gente tenha aí, a Gleice começou bem, agora caiu, né? A Karina alterna bastante, às vezes ela tem mais dificuldade com bloqueios, por incrível que pareça, com bloqueios mais baixos, né? Ela vai bem contra bloqueios altos, mas contra bloqueios baixos, às vezes ela se perde. Então, eu vejo uma... Não vejo muitos nomes não aí, viu, Vanessa? Acho que se a gente pegar centrais, a gente vai estar com dificuldade para escolher duas entre oito, talvez. Só o Fluminense, né, Rafa? Você pega o Fluminense, as duas centrais do Fluminense estão voando. Bom, vamos seguir, então. A gente estava falando aqui de Pinheiros e Valinhos, Cacá Bizocchi. Vamos falar agora de um dos clássicos aí da rodada, Sesc, RJ, Flamengo e També, Minas, Vitória desse Minas, 3x2. Então, eu vejo aí uma evolução do Sesc e Flamengo, né? Vai pegar o Maringá agora, depois a gente vai ver a tabela e vai ver como pode ficar interessante essa classificação, Vanessa. Eu estava pensando aí nos jogos que virão, né? Hoje e amanhã. Mas o Flamengo mostrou um jogo melhor contra o Minas, já. Melhor do que os outros confrontos contra equipes fortes. Eu vejo o Flamengo numa evolução, né? Ganhou de 3x0 do Brasília, fez 3x1 com o Osasco, 1x3 com o Osasco, jogando bem dois sets. Então, talvez a gente tenha aí um Sesc e Flamengo em evolução dentro da Superliga, né? Agora, o Minas, ele veio de um vice-campeonato da Copa Brasil, que a gente não sabia como que ele ia administrar, e administrou bem, né? Fez 3x2 no Flamengo com a Pri Daroitte passando muito bem e deixando a Coutinho numa situação de definição mais clara, coisa que a gente não estava vendo. Cresceu o jogo da Pri Souza, porque a Daroitte resolveu assumir mais uma função de recepção e talvez a queda de rendimento dela no ataque tenha sido também por isso, mas a Pri Souza cresceu. A Pri Souza fez, talvez, o melhor jogo dela pelo Minas. Foi mais acionada, coisa que a Macris não estava com tanta segurança, e aí o jogo cresceu de todo mundo. A Júlia ainda continua recebendo pouco e botando pouco no chão, né? Precisa crescer no ataque. A Carol Gattaz, mais uma vez, foi muito bem. Então, o time do Minas está se acertando aí, sem a Neriman e sem a Thaisa. Ô, Vanessa, sobre esse jogo, eu queria saber do Kaká, mais pelo lado do Sesc e Flamengo, né? Concordo com ele, né? A gente tem comentado sobre isso, que o time do Sesc e Flamengo está evoluindo. Mas você acha que faltou acreditar mais que seria possível vencer esse També Minas? O que está afetando, talvez, é esse lado mental. O time, acho que parece que desaprendeu a vencer, porque estava na frente duas vezes, faz 2x1 e faz um 4x7, péssimo ofensivamente. E ainda acrescentando, o Sesc e RJ Flamengo ainda não venceu clássicos nessa Superliga. Isso também deve pesar bastante sobre os ombros do time do Bernardinho. Perfeito. Eu acho que essa é uma pedra, né? Que precisa ser tirada do meio do caminho. Porque a hora que vencer, eu acho que o grupo ganha confiança. Não vejo o Sesc e Flamengo com um nível de jogo capaz de bater os outros adversários, mas vejo com uma capacidade de fazer jogos melhores. E isso passa por retomar a confiança ganhando os mais fortes. Acá a mensagem aqui do William Lopes, Garcia. Já desisti do Sesc e Flamengo. A torcida do Sesc. Precisa acreditar nesse time? Ou realmente já não tem mais o que fazer? Porque nesse momento, o Sesc está na sexta ou sétima posição. Deixa eu encontrar aqui a classificação. Está muito embaixo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sétima posição. Nunca na história desse time super vitorioso do Bernardinho. A gente viu uma Superliga tão ruim deles. Se a Superliga terminasse hoje, iam cruzar com... Cadê os playoffs? Meu Deus! Iam cruzar com Osasco, São Cristóvão, Saúde. E também Minas, Vanessa. Sétimo contra segunda. Ah, é verdade. Então, depois eu queria analisar essa tabela aí, porque dependendo dos resultados, a gente pode ter uma mudança no meio ou um pouquinho mais para baixo aí. Vai ser bem interessante isso aí. Vamos, vamos analisar. O William também fala que a Juma não pode ser banco. Também tem uma dificuldade enorme ali em o Bernardinho encontrar uma levantadora. Vamos falar aqui, para fechar essa rodada da Superliga Feminina, de SESI Vôleibauru, Kaká Bizó, que olho nesse SESI Vôleibauru, contra Barueri, o time do Rubinho, toda embalada aí pela conquista da Copa Brasil, nem deu chances à equipe do Zé Roberto. E aí, a gente começa a fazer a projeção da semana, porque tem jogos interessantíssimos a partir de hoje. Vamos falar, então, desse SESI Vôleibauru e Barueri. Então, voltando ao que a gente estava falando, eu vou continuar falando do SESI Vôleibauru. O Rafa falou, não falta para o time do Flamengo ganhar de um time grande, né, para começar. Eu falo assim, eu pergunto assim, não faltava um título para o SESI Vôleibauru para a gente botar ele como favorito ao título da Superliga? Pelo que jogou contra Barueri, eu acho que, né, volta para a Superliga aí, reforçado no ânimo pelo título conquistado lá em Blumenau. Parece que o título fez bem e tirou um peso das costas do time do Rubinho. O time está bem, o time está encaixado. Ah, mas a Drusilla não está bem. A Drusilla não está bem, mas está encaixada no time. Está fazendo o time jogar. Você vê que o time não toma, é difícil tomar pontos de passe, né? Isola a bola, mas elas definem na sequência. O time de Barueri, que é caracterizado pelo volume de jogo, quase não conseguiu defender. Né? Quase não conseguiu. E quando conseguia defender, a maioria dos ralis ia a favor do SESI Bauru. Então, o time do Rubinho está jogando defensivamente muito bem e está aproveitando o rendimento de defesa para fazer pontos de contra-ataque. que é a característica do time. Só não conseguia botar isso em prática. Então, um time alto, um time bom de bloqueio, que está defendendo e contra-atacando, está se acertando. Está se acertando. E eu estou gostando muito de ver a Dani Lins jogando alegre, criativa, solta. Tanto que a gente não repara mais na Dani Lins. Vocês já perceberam isso? Antes, o que que tinha? Ah, era um monte de apelido que davam para a Dani, porque não tinha qualidade, não tinha escolha, a bola saía a cada hora. Hoje, ninguém nem vê a Dani mais. Você ouve comentários sobre a Dani? Comentários elogiosos. 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 Inclusive, Cacá, inclusive, por falar nesses elogios, será que nessa reta final de ciclo Paris vamos de novo ficar aqui discutindo quem deve ir para a seleção, Dani Lins, Macris ou Roberta? Porque Dani Lins está lá, está para o jogo, está um... É, está bem, está bem. Reencontrou o jogo dela. Ô, Vanessa, rapidinho, né? Sobre a própria Dani Lins, a gente já comentou, mas eu quero ouvir a voz do Cacá, ele que é o especialista. A Dani Lins, além de jogar muito bem, na entrevista pós-jogo contra o Barueri, ela foi muito, digamos assim, observou bem o jogo, né? Está bem antenada com essa questão do vôlei moderno e falou que após o time ser eliminado pelo Barueri na semifinal do Paulista, o Rubinho conversou com elas e falou que elas estavam jogando um vôleibol atrasado em relação ao nível internacional. Estava muito devagar, que o jogo não estava acelerado e que eles sentaram e falaram que isso é o que poderia fazer o time evoluir. Você percebe essa mudança no jogo do César de vôleibol, não só para as centrais, mas até para as extremidades? O jogo está mais veloz? Eu vejo o jogo muito mais veloz e um comentário que eu fiz semana passada vale para essa tua observação, Rafa. a força de ataque da Sueli. A Sueli está dando por doada na bola e ela não é uma jogadora de característica de força. E o que hoje a gente entende no vôleibol internacional? Atacantes de ponta de força. Precisa disso. Agora, ela está conseguindo também atacar, sim, porque a Dani está colocando ela em situações mais fáceis. Então, isso mostra, sim, uma evolução e mostra a importância de você ter. E se a gente for pensar no futebol, que a gente tinha alguns anos atrás, só técnico brasileiro. Aí todo mundo falava assim, ah, o futebol brasileiro não chega nem perto das outras... Começaram a ver técnicos de fora para trazer essa maneira de jogar diferente. E hoje a gente vê uma proximidade, lógico que tem as diferenças, mas o vôlei brasileiro também. E o que o Rubinho tem? O Rubinho tem uma experiência internacional muito grande. E ele trazer isso para o time feminino, enxergar isso e colocar essa pedra de mudança aí na história do vôleibol, e a aceitação das jogadoras, é um ponto de partida para o que a gente pode estar vendo hoje, sim. Não tenho dúvida. Deixa eu ler umas mensagens aqui. Davidson Bryan, passe da Drusilla está impecável. O Ramon fala assim, e mesmo com o físico ainda mal, a Drusilla se vira bem na habilidade. Quando acionada, o Matt comenta, Dani realmente jogando muito e bonito. O Alan pergunta, o César encontrou as centrais certas com a Kavizó, que essa era uma questão que muita gente se perguntava. Quatro centrais, duas para jogar, um rodízio infinito. Agora, Maiane aí jogando muita bola, o Rubinho encontrou essas centrais? Então, eu ainda acho a Denise uma super jogadora, apesar da idade, apesar dos problemas físicos que ela está enfrentando. A Maiane, para mim, é a jogadora que precisava entrar, talvez um dos melhores bloqueios do Brasil hoje, e que precisa melhorar no ataque. Agora vai melhorar no ataque como? Jogando. Não tem como melhorar só treinar. Então, a Maiane, para mim, entrou ali e não sai mais. Agora, a outra central, a gente tem que esperar ver a mais rara, como é que ela vai reagir. Ela está vindo de um longo período aí de recuperação de cirurgia, tudo. Talvez a Denise venha a brigar com ela, se recuperando totalmente. E eu acho que a Mara é que está ficando um pouco para trás. Vanessa, sobre o Barueri, rapidinho, a gente falou do César de Bauru, você percebe também que há uma queda das centrais do Barueri, tanto a Lorena como a Diana, caindo um pouco de rendimento. E eu até comentei de uma substituição táctica que os técnicos costumam fazer. O Zé Roberto, nesse jogo contra o Bauru, alguns momentos que a Gleice, para o saco, ele tirava e colocava a Paulina para melhorar o fundo. Mas acho que foram os momentos que o time mais caiu de produção ofensiva, porque ficava meio óbvio ver a bola para a Lorena e o Bauru crescia na partida. Muito disso também porque faltam as opções das centrais ajudarem mais ofensivamente, elas caíram de produção. Então, eu acho que elas começaram a ser mais observadas pelos adversários. Elas tiveram uma ascensão muito grande, as duas, a Lorena e a Diana. E aí passaram a ser mais observadas, porque o Barueri ganhava com elas fazendo 11, 12 pontos de bloqueio. E aí, você vai jogar, você tem mais informações, você fala assim, olha, não pode rodar do jeito que estão rodando e não pode fazer tanto ponto de bloqueio. Vai para cá, vai para cima da Jaque, os bloqueios das extremidades são mais fracos. E aí, elas começam a não jogar, não jogar, não aparecer tanto. Eu acho que isso é consequência do quanto elas estavam rendendo para a Barueri. É a consequência também do quanto a Tiffany estava sendo importante para o Osasco. Passa a ser mais bem marcada. Você jogar no começo do campeonato é uma coisa, você jogar no final do campeonato é outra. Aí é que a gente vê o grande jogador. E não é pela importância da etapa, é pela sequência dos jogos acumulados que hoje são observados. Bom, falamos então aí dos dois grandes jogos da Superliga Feminina, além da primeira vitória do Valinhos, Country Club e Valinhos vencendo. Kaká, vamos fechar aqui a nossa edição de hoje do Mais Vôlei, por favor, projetando a semana. Você falou que tem dados interessantíssimos para nos apresentar. Estou curiosa. Bora falar então dessa semana da Superliga Feminina. Será que a gente vai conseguir ver todos os times em quadra? Porque essa Superliga Feminina está emperrada. Não vai. Parece que vai e não vai. Então, eu queria só falar da possibilidade aí, dos resultados. A gente tem, por exemplo, Curitiba, Valinhos e Maringá podendo entrar num bolo só nessa turma aí que está querendo fugir do rebaixamento e talvez sonhar com um playoff. E a gente vê esses times que estão aí entre o quarto, quinto, sexto, sétimo, podendo embolar tudo dependendo do resultado. Então, essa rodada aí pode mexer muito nessa classificação. Curitiba, por exemplo, contra Brasília. Brasília está pior do que estava no começo da temporada. E Curitiba está crescendo, está melhorando, está fazendo bons jogos. Pode ser que ganhe de Brasília. Valinhos, como é que vai se comportar contra o Fluminense? O Fluminense, na minha opinião, ele está me surpreendendo porque a gente achava que o Fluminense era só aquele time que fez a final do Carioca e que começou a Superliga. Aí perdeu. a oposta e perdeu a levantadora. Dois destaques. E continua jogando bem. Continua jogando bem. Então, eu vejo o Fluminense com uma possibilidade de se vencer Valinhos, embolar tudo com os outros e Valinhos, se vencer o Fluminense embalado pela vitória contra o Pinheiros, também poder não ser aquela certeza do rebaixamento que a gente achava. Está bem interessante essa rodada. E amanhã também tem jogos, deixa eu trazer aqui, porque amanhã tem mais outros jogos completando então essa rodada da Superliga Feminina. quatro e meia da tarde no ginásio Henrique e Vila Boim, Pinheiros contra César e Voleibauru, sete da noite, Barueri contra Osasco São Cristóvão Saúde e nove da noite, Sesc e RJ Flamengo contra Unilife e Maringá Cacau. Grande jogo aqui, Barueri contra Osasco, clássico local. Barueri e Osasco e a gente vai ver aí os dois times vindo de últimos resultados não muito convincentes e que vão ter que jogar essa rivalidade aí para ver quem ganha. E a situação de Osasco pode ficar muito tranquila na classificação e do Barueri colocar um pouquinho mais de gás nessa campanha, porque também pode embolar tudo. Eu trouxe aqui os últimos resultados da Superliga entre os dois e a gente vê assim, primeiro turno, Osasco 3x1. 2021, Barueri 3x1, Osasco 3x0. 2020, Osasco 3x2, Barueri 3x0. Então, não dá para a gente cravar também que vai dar um ou outro. Apesar do Barueri não ter feito um bom jogo contra o Bauru, pegou talvez o time mais forte junto com o Praia Clube. Mas esse Osasco também vem cheio de problemas, né? Cacá, não jogou a última rodada por causa de Covid, estava com o time todo desfalcado lá na Copa Brasil. A gente também precisa entender como que vai entrar o Osasco, o time do Luiz Omar de Moura em quadra. Cacá, hoje tem o clássico, hoje tem aquele clássico que vai parar Minas Gerais, Dentio Praia Clube e também Minas. O Minas também com problemas. O Dentio Praia Clube na última rodada também não teve todas as jogadoras à disposição. é uma pena, para o espetáculo é uma pena a gente não ver esses times completos com 100% da sua força, mas deixa tudo mais imprevisível ainda. É, essa é a vantagem, né? Vantagem entre aços, porque a gente não queria que fosse assim, queria que todo mundo estivesse inteiro, mas o que eu via o Praia Clube como favorito nessa partida, agora eu não vejo mais. Eu vejo Minas com mais chances de bater o Praia num clássico também, que eu trouxe aqui os últimos confrontos também, é impressionante, né? Primeiro turno, Praia 3x2, ano passado Minas 3x0 e 3x0, nas finais, três jogos vencidos pelo Minas campeão, o Praia em 2020 ganhou de 3x2, o Minas por 3x0, e a rivalidade, se eu fosse apostar, Vanessa, eu acho que o Minas hoje tem mais chances de bater o Praia, porque o Praia sem Karol, sem Praia e sem Caciele, não é o mesmo Praia. Cacá Bizoca é ousadíssimo, hein, Cacá? Ousadíssimo, Cacá é bruxo, será que vai acertar mais uma? E esse Minas, sem o que está isso? Praticamente 50% do time? Eu erro bastante, mas eu acho que se o Minas, nesse ano, se tem um jogo que o Minas tem chance de bater o Praia, é agora. Cacá, usando sua experiência, a Caciele postou ontem no Instagram dela, a felicidade de quem está voltando aos treinos, apesar de ser um treino leve. Depois de um tempo parado, treinando ontem pela primeira vez e leve, teria alguma condição dela jogar hoje ou você acha improvável? Eu acho improvável, eu acho improvável, mas ela pode fazer um fundo de quadra e ser importantíssima em alguns momentos decisivos. Foi nesse sobre o Osasco e Barueri, que você comentou, os dois times com dificuldade, o Osasco ainda não jogou, mas o Barueri também vinha de casos, muitos casos de Covid antes do jogo contra o Bauru, e a gente pode ver ali pelo menos um Barueri muito determinado, porque até uma informação de bastidor, eu entrevistei ontem a Lorreina, a entrevista estava marcada três da tarde, a gente só foi gravar às cinco e meia, o Zé Roberto está querendo correr contra o tempo, querendo perder, ir atrás desse, como fala, aquele negócio do atraso, ele tirava o atraso dos treinos, então vamos ver talvez um Barueri melhor até com esse jogo contra o Osasco. Agora, o que o pessoal está falando aí, está falando que joga todo mundo, joga Cassiel, joga Carol, joga Braille, aí eu mudo minha opinião, aí para mim o Praia ainda é o time do momento no Brasil. Cacá, para a gente fechar então aqui o nosso programa, a gente ainda tem dois minutinhos, queria te perguntar sobre o estudo que você fez, como que deve, como que essas equipes devem chegar à reta final, não sei se dá tempo para a gente discutir hoje, senão a gente deixa para a semana que vem, para a edição com os assinantes. Qual o estudo? Ah, eu achei que você tivesse o estudo que você falou, como que as posições das equipes... É, que eu estava observando a tabela, a hora que você mostrar a tabela, eu só queria fazer uma homenagem aqui à Ruth Hoffman, que está para ser inscrita no Guinness Book como a jogadora de mais idade a entrar num jogo oficial, ela que fez parte do time de Brusque, tem 85 anos, a Ruth, na Superliga B, valeu, registra. O Cacá mandou um saque por baixo, as imagens do... O Malda Brusque fez as imagens desse momento, então bem legal, uma atleta, digamos, que até hoje joga e é referência lá na cidade de Brusque, então fizeram uma homenagem bacana para ela. Ô Vanessa, se você jogar na tela a classificação, dá para a gente ver o que eu estou falando. Ah, então está certo, Cacá, eu achei que você tivesse feito um super estudo, desculpa por te deixar aí em maltenções. mas... Tirando... Ô Vanessa, não está... Acho que a CBV não atualizou, porque o SESI Bauru venceu e acho que está com 29, não? Acho que a própria CBV não atualizou nesse jogo contra o Bauru. É verdade, o SESI Bauru já ultrapassou o Osasco São Cristão na saúde. Exato, exato, está 29 ali. É... Vai lá, Cacá. Então, se você pegar ali, que eu falei, do terceiro até o sétimo, mais ou menos, o Osasco, Barueri, Fluminense, Flamengo, tá? Esses aqui, se o Flamengo ganhar e se Barueri ganhar, olha para onde vai tudo isso aí. Embola tudo lá no... do terceiro em diante. Né? Então, fica uma briga muito interessante aí para essa segunda metade do retorno. Aí, se você abaixar um pouquinho mais, Vanessa, a gente vai ver o pessoal da Rabeira aí, ó. Valinhos, pode ir para 7, Curitiba, vai para 9, Maringá, vai para 13, Brasília, vai para 16. Aí, cara, não sabemos mais quem cai, quem vai ficar com a oitava vaga, quem vai brigar, né? Vai ficar bem interessante aí. Então, foi só esse estudo mequetrefe aí que eu fiz, Vanessa. Que podia ir ou embaixo ou no meio. Cacá, e se a gente imaginar que nós temos, por enquanto, apenas 30% dos jogos disputados aí do segundo turno, promete, promete. O nível não é dos melhores, a gente aqui tem reclamado da quantidade de rachões, mas pelo menos no termo emoção, a Superliga Feminina está um pouco mais interessante que a masculina, porque do Pinheiros até o Barueri tem 7 pontos aí de diferença, são 2 jogos, 3 jogos de vitória da galera de baixo para conseguir brigar pelo G4, pelo G5, pelo G6, né? Exatamente. Bom, então, acho que era isso, a gente chega ao fim aqui de mais uma edição do Mais Vôlei, por favor, gostaria de agradecer a presença do Cacá Bizó, aqui do Rafael Zito, a parceria de sempre, você que comentou no chat, você que nos viu aí do outro lado da telinha, muito obrigada, e na próxima semana a gente volta aí com uma edição exclusiva para os nossos assinantes da Vôlei Play e membros do YouTube. Obrigada, Cacá. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, Rafa, obrigada. Tchau, 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 tchau.